Tá faltando inspiração para o desenvolvimento dos seus projetos? Acompanhe o vídeo de hoje, porque eu vou te mostrar o meu top 5 de projetos com Arduino que você deveria desenvolver até o final desse ano. Nessa lista eu compilei projetos que me cativaram de alguma forma e eu vou tentar te convencer a desenvolvê-los. O nosso vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso e que tem o excelente custo-benefício. Você pode utilizar o serviço da PCBWay para desenvolver os seus projetos e turbinar ainda mais o seu desenvolvimento, transformando os seus queridos projetos que hoje estão em protoboard ou em alguma gambiarra para placas de circuito impresso para que você tenha facilidade de replicar, produzir e desenvolver os seus projetos com melhor acabamento. O link da PCBWay está aqui na descrição desse vídeo. Utilizando esse link que eu estou deixando para vocês, você recebe 5 dólares para utilizar na sua primeira compra. Em quinto lugar nós temos esse projeto que é uma réplica de um string deck. O string deck é esse equipamento que é um teclado que você consegue plugar no seu computador para um USB e você consegue associar essas teclas a diferentes comandos no seu computador. Eu separei esse projeto aqui porque ele tem uma proposta muito simples. Aqui ele está utilizando uma placa da Adafruit, mas você pode substituir por um ESP32 que vai funcionar perfeitamente. Os materiais propostos para esse projeto são bem simples, fáceis de encontrar. Atalhei, utilizando a ESP32 você consegue fazer esse teclado, se comunicar com o Bluetooth no seu computador. Já vou mostrar para vocês um projeto brasileiro que fez isso. Como de costume aqui no Instructables a gente sempre encontra muitas informações sobre o desenvolvimento do projeto, inclusive o frame aqui para você construir essa caixinha. Você pode fazer em papelão ou até outros materiais. E tem o tutorial completo de como que você precisa fazer a solda de cada um dos botões. Lembrando que isso aqui é uma inspiração. Você consegue desenvolver esse projeto em diferentes tamanhos, modelos, com a quantidade de botões que você sentir necessidade também. Não necessariamente você precisa replicar o projeto exatamente como ele está aqui. Esse projeto eu considero muito útil. Eu tenho certeza que você vai se divertir bastante montando esse projeto aqui. Esse projeto aqui é muito interessante porque ele traz além dessa parte de construção, de solda, de entender como que funcionam os botões, as entradas e saídas no microcontrolador, você vai conseguir também entender como que esse microcontrolador pode interagir com informações que estão no seu computador. Porque com certeza você aprendendo a fazer essas interações, você vai ter ideias muito boas para próximos projetos cada vez mais elaborados. Por isso que eu considero esse projeto indispensável para você ter a experiência de desenvolver. E se você quiser conhecer um projeto brasileiro que fez exatamente uma versão dessa, a gente tem o projeto do Caduzios. Eu estou deixando o link do GitHub dele aqui embaixo também. Esse Stream Deck aqui foi ele que fez. Ele mostra todo o desenvolvimento, os projetos que ele pegou aqui como referência e compartilha também um pouco sobre o desenvolvimento dele. É mais uma documentação que eu te recomendo bastante dar uma olhada para construir a sua própria versão. Inclusive eu vou me achar um pouco aqui porque o Cadu me mandou a versão do Stream Deck dele. Então eu tenho ela aqui e ela é feita com o ESP32. Essa foi a sugestão que eu dei para vocês. Em quarto lugar nós temos um projeto que ele é relativamente rápido de ser feito. Inclusive o título dele é um projeto que você consegue fazer em menos de uma hora. E ele tem essa proposta de trabalhar bastante a parte mecânica dos motores. É a ideia de você construir uma cabeça de robô e colocar diferentes funções para ela. Você pode customizar ela bastante. O autor do projeto aqui no Instructables deixou inclusive toda a modelagem do projeto que ele fez no ThinkerCad. Então você consegue acompanhar esse desenvolvimento e entender como que foi construído cada uma dessas partes mecânicas. Sendo bem sincera com vocês, hoje para mim uma das partes mais difíceis do desenvolvimento de um projeto são construir essas partes mais mecânicas. Muitas vezes eu consigo dominar com facilidade a programação, entender como que a eletrônica funciona. Mas quando parte para esse momento onde a gente tem que imaginar um motorzinho assim girando e ele tem que movimentar uma peça física, às vezes eu fico quebrando a cabeça tentando entender como tudo isso funciona. Por isso que eu acho tão importante você exercitar esse tipo de desenvolvimento aqui. É onde você tem um projeto guiado, onde você vai entender essas movimentações e depois você vai conseguir utilizar esses mesmos mecanismos para projetos futuros. A eletrônica desse projeto é bem interessante. Trabalha bastante a entrada e saída, trabalha sensores. Porque a gente tem aqui um sensor de proximidade, que é um sensor ultrassônico. Então você vai programar a interação com esse sensor, entender como que ele identifica a proximidade ali dentro do código e representar então um movimento com o motor. O motor que está sendo utilizado nesse projeto aqui é o servomotor, que é um baita motor para ser utilizado em vários projetos. Então você entendendo esse funcionamento, você vai conseguir utilizar inclusive esses mesmos trechos de códigos para projetos futuros. Aqui ele mostra o resultado, a interação com o robôzinho dele ficou bem bonitinho e bem legal. Ele usou a impressão 3D para fazer as peças desse motor, mas acompanhando ali o projeto eu tenho certeza que você consegue fazer essa mesma versão utilizando outros materiais, como papelão, canudinhos, pedaços de plástico. Com certeza você vai conseguir montar uma estrutura ali, talvez numa versão mais mão na massa. Ainda falando de robôs, o nosso projeto número 3 também é um robôzinho. Ele é como se fosse um assistente ou um bichinho virtual. Essa construção aqui é bem mais elaborada do que o robô anterior, mas que vale a pena cada gota de suor para você desenvolver essa versão de robôzinho aqui. A versão desse robôzinho aqui foi feita com uma Raspberry, mas eu acho que vai ser muito mais interessante se você fizer a sua própria versão utilizando o ESP32 ou uma placa Arduino com acesso à internet. Diferente do outro robôzinho, a proposta desse robô não é só captar alguma coisa que vem do ambiente e se movimentar. A proposta é que ele esteja acessando alguma coisa na internet e conseguir fazer uma troca de informações com o seu celular, com o site ou até pegar informações da internet para conseguir trazer alguma informação ali como seu assistente virtual. Então sim, a proposta desse robôzinho aqui é muito mais ousada do que o projeto anterior, mas eu acho que vale a pena como uma boa evolução das suas habilidades. E além de tudo isso, esse projeto ainda é uma gracinha e você consegue trazer alguma personalidade aí para essa construção, para esse robôzinho e ele se tornar um excelente acessório na sua mesa. E é claro que em toda a lista de desenvolvimento de projetos, os meus favoritos são projetos com LEDs. Esse projeto aqui está em segundo lugar de projetos que com certeza você deveria desenvolver ainda esse ano. A proposta é você fazer esse LED reagir a alguma coisa, pode ser a um som, a algo que está na sua tela do computador, a sua televisão, ao ambiente, ao horário. Esse projeto especificamente ele interage com telas, trazendo as cores que são apresentadas na tela, trazendo ali uma sensação de cinema mais imersivo. Você pode expandir essa ideia para vários outros contextos e eu recomendo que você faça isso mesmo. Esse projeto ele tem os modelos feitos em 3D, mas novamente você consegue aqui com facilidade entender como fazer com outros materiais. Surpreendentemente a eletrônica desse projeto é muito simples, porque ele utilizou apenas um LED RGB, alguns transistores e uma plaquinha que eu amo demais, que é a plaquinha Wimus. A plaquinha aqui é fácil, ela tem poucas entradas e saídas e ela tem acesso ao Wi-Fi, o que faz com que ela seja realmente uma das minhas favoritas. Como sugestão eu trocaria esse LED RGB aqui por um LED RGB endereçável, porque eu acho que o LED RGB endereçável ele tem uma facilidade maior para fazer essas interações com diferentes efeitos, tem uma eletrônica muito mais simples, tem o detalhe das cores, que eu acho que os LEDs RGB endereçáveis eles têm ali uma representação das cores muito mais bonita e viva do que um LED RGB normal. Destaque para um detalhe interessante desse projeto, o autor desse projeto ele fez uma placa de circuito impresso personalizada para não deixar esse projeto na protoboard, assim ele conseguiu replicar vários desses LEDs aqui com muito mais facilidade. E essa é uma grande vantagem de você utilizar a PCBWay no desenvolvimento dos seus projetos, porque a partir do momento que você testa a eletrônica e faz esse projeto pela primeira vez em protoboard, depois você consegue replicar ele com muito mais facilidade e desenvolver várias unidades dele, sem precisar fazer toda aquela solda com fios. Porque aqui nesse caso ele fez realmente como se fosse um módulo para Wimps, onde ele encaixa e agora ele já tem a aplicação dele pronta. E agora em primeiríssimo lugar eu trago para vocês esse cubo, que ele é um relógio barra timer barra letreiro, e que ele funciona totalmente sem botões. Conforme você vai mexendo o cubo, ele vai mudando as funções do projeto. E esse projeto aqui me cativou, eu achei ele bonito, com certeza eu colocaria na minha casa, com certeza eu colocaria na minha mesa, com um trabalho muito bem documentado aqui no Instructables. Ele utiliza um tipo de sensor muito interessante para pegar esse movimento, e eu realmente gostaria de ver vocês construindo projetos tão elaborados quanto esse aqui. Bom, todo esse projeto conseguiu de alguma forma trazer todos esses elementos, toda essa eletrônica para um case e deixar tudo realmente bonito, compacto, e eu acho que esse é o grande destaque desse projeto. Quando a gente consegue pegar uma eletrônica, um teste, e transformar algo muito mais próximo de um produto. Afinal, quando a gente olha esse produto pronto e alguém utilizando, não tem como dizer que é realmente um projeto de Hawaii, uma coisa mais caseira. Ele não utilizou materiais muito complexos, mas ele teve todo o capricho de deixar esse projeto muito bem desenvolvido. E utilizou muito bem a eletrônica, e esses módulos que poderiam estar sendo colocados em diferentes cenários, para trazer uma aplicação muito única aqui, e trazer todas essas brincadeiras de ir mudando as funções do relógio. Esse projeto inspira a criatividade do início ao fim, inclusive até na demonstração das horas, onde não é aquele display normal, assim, de a gente conseguir representar os números. Ele mostra as horas dessa forma diferente, então eu achei cativante do início ao fim. Em primeiro lugar, nós temos esse projeto, e eu tenho certeza que, lendo essa documentação, que você vai conseguir tirar diferentes inspirações para o desenvolvimento desse ou de vários outros projetos que você tenha ideia de desenvolver. E aí, gostou dessa lista de projetos que eu preparei para você? De alguma forma, eu consegui te convencer a desenvolver algum desses projetos? Lembrando que todos os links dos projetos estão aqui na descrição desse vídeo, para que você possa acompanhar a documentação original fornecida pelos autores de cada um dos projetos. Espero ver você no próximo vídeo e tchau!